Boas Pessoal, Cris está de volta e hoje para uma compra muito especial. Vamos aqui à Europa. Alemanha e Audi. Já fizemos a compra e o test drive do Audi e Tron e hoje vamos testar a mesma versão com o motor de combustão. Aí está ele, é parecidíssimo, quase igual, tão igual e tão diferente e vamos comprar. Um milhão. Aí está ele a chegar e a vir para a nossa garagem. A seguir à compra, o que é que segue? O test drive. Hoje não vamos para uma pista alemã, vamos sim para uma italiana. Monda, bom tempo. E o carro, como já vos disse, é o Audi VGT. Cá estamos na pista de Monda e o teste começa agora. Como podem ver, este tem um barulho de um motor de combustão. Um motor de 3400 centímetros cúbicos. Na versão do e-tron não sabemos o que é. São baterias. Este tem 746 cavalos. O e-tron tinha uma versão 815. Aqui já 60 reduções para uma travagem com o motor. Este carro também tem tração às quatro rodas. Um voante igual ao outro. Aqui falta-vos o futuro, que eram umas câmaras a fazer os retrovisores e uns poucos de monitores para vermos para trás. Olha, vai doido. Este test drive ao contrário do outro, outro era monomarca, tudo com e-trons. Este não. Este carro tem outra particularidade em relação ao e-tron é mais leve. Eles dizem que este tem 1250 kg e o outro tem 1450 kg. Este carro dá uma sensação que pode travar mais tarde. E nos dá uma sensação que a velocidade máxima não é tão superior como a do e-tron. Ou seja, o e-tron tem velocidades máximas em retos superiores, logo que o momento tem que travar mais cedo. Vamos ver no que é que isto vai dar. Estamos aqui no fim da primeira volta. Já em primeira. Vamos ver no que é que isto vai dar. Vamos ver no que é que isto vai dar. Isto será a versão de estrada, digamos assim, do e-tron, que é o futuro. E passa a meta com um 43.888. Agora temos aqui a nossa abelhinha, Vespa, se quiserem, a travar muito mais cedo, mas atenção que a velocidade de ponto acho que era superior. Este eles não dizem o que é equivalente em centímetros, nem kilowatts, nem em nada dessas coisas, tem 815 cavalos, como já vimos no outro teste, são as quatro rodas também, e é mais pesado que a versão de combustão, está a travar mais cedo, tem que travar mais cedo, e mesmo assim foi tarde. Eles até no preço de compra são iguais, um milhão. Em questão de diversão, eu diverti-me com os dois, porque são conduções totalmente diferentes e temos que explorá-las para conseguir chegar a resultados. Um milhão. Tem que travar muito mais cedo. Vamos entrar na reta antes da meta. E aí está a chegar com 1.48.335, foi 5 segundos mais lento. Ora, no primeiro fez 1.43.888 de combustão, o e-tron fez 1.48.335, mas atenção que temos aqui umas novidades que é assim. O de combustão fez 315 no final da reta da meta, o e-tron 335, é mais rápido. Na reta interior, o de combustão 295, o e-tron 306, é mais rápido. Antes da reta da meta, o de combustão 297, o e-tron 302. E então, podemos chegar a uma conclusão que é, se o e-tron tem velocidades de ponta superiores, com treino, arranjando pontos de trabalho melhores, o e-tron pode fazer uma volta mais rápida do que o motor de combustão. É isto que estamos agora a treinar. Aqui, uma volta de treino. Tentar fazer tudo o mais a fundo possível. Tentar travar o mais tarde possível. Aqui pode travar um bocadinho, mais tarde. Tentar nos limites, já saiu ali da pista um bocadinho. Tentar nos limites, já saiu ali da pista um bocadinho. Mas é muito importante. Se calhar podemos travar um bocadinho. Vou para as mãos. 150, está no limite. Ele aguenta bem. Saída da curva. E aí está. 1.43.425. E vamos para mais uma volta. De ensaio, de teste. Se bem que 1.43.425, já é mais rápido que o motor a combustão que fez 1.43.880. O e-tron, já está mais rápido do que o normal. Vamos ver se colesta um bocadinho mais tarde. Vamos ver se colesta um bocadinho mais tarde. A aceleração sempre a punho. Isto. O acelerador a velha. Sempre a punho. A apelida para carregar. A apelida para carregar, mas é... A apelida para carregar mas é... É o e-tron. É o e-tron. Vamos na reta antes, 150 metros, 150 metros, vamos a travar 50 metros mais cedo, mas a velocidade de ponta depois é superior, e cá está, 1, 42, 255, e temos o vitro mais rápido pessoal, divirtam-se, até a próxima! A CIDADE NO BRASIL E aí 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 E aí